E aí, como é que vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Esse aqui é o Jornal Johnny e Johnny no canal... Papel Gênio. No canal Viajando no Sofá. Se tá inscrito aí, eu espero que sim, porque a gente já tá quase chegando a 10 mil inscritos. E a gente quer chegar a 10 mil inscritos, pra quê? Só pra chegar mesmo, né? Eu estou aqui, né? O Johnny, pra vocês que não me conhecem do Jornal Johnny e Johnny mesmo, porque também não... né? Eu não aprendi a entender o Jornal Pablo Jones. Porque Pablo é meu amigo que está aqui, meu amigo de longas datas, né? Que tem aí, ele já se conhece há dois dias. Hoje a gente veio falar aqui sobre brinquedos que vão te deixar com um pesadelinho, né? Pra deixar você comer. Mentira, são brinquedos de pele, brinquedos falsificados que ninguém deveria ter. Virei um... uma galinha. Aí já é galo, né? Solta a vinheta aí, Pablo! Musiquinha boa, né? Pra relaxar, pra dar... Hoje, então, vamos ver a gente aqui. Se você não tá inscrito, deixa o like, se inscreve no canal, que a gente gosta muito de compartilhar, né? Joguei meus cabelos. Vamos lá, gente! Começando aqui com a mochila do... Não. Eu falei, não. Dá pra fazer um... Vamos se hidratar. Tá seco, o ar tá seco, tá calor. A galera continua cortando árvores, saindo na rua sem máscara, né? Ou usando a máscara aqui. Mas, né? Eu vi aqui, olhei e falei, não, tudo bem. Tudo bem não, né? Mas Harry Potter com Sonic. E o Sonic tem um 10, tipo, de camisa 10 na barriga, tá ligado? Aí você pensa, o Sonic tá meio ali, né? Tá meio com a cor trocada, tá meio estranho. E o do lado tem escrito Obama, tá ligado? O Sonic com o nome do Harry Potter escrito Obama. Sonic, Harry Potter, Obama. Tenta, tenta fazer uma ligação. Alô, desculpa, eu não queria fazer esse tipo de humor. Vamos pro próximo, Paulo. Eita, irmãos, vamos seguir com... Spremes, Spremes, Spremes... Não, só de ser uma marca falsa da Supreme já deve ser aí uns... 50 centavos? Disco voador que passa lá no céu. Ninguém sabia onde veio, meu Deus do céu. Eu tô... Vou criar um CD. Eu vou... Esse canal aqui chegando a 100 mil inscritos, eu vou criar um CD. E vocês se segurem, porque eu não me seguro. Vamos pro próximo. Eita... Os caras tão esquisitos, mas dá uma ligada no Hulk e o ombro dele derreteu. O ombro do Hulk derreteu. Deve ter alguma... Nossa, olha a mão do... Bati no microfone, não deve bater no microfone. Olha a mão. Perdi, cadê? Aqui, achei. A mão do homem de ferro. Imagina um tal. Olha o tamanho dos dedos do maluco. Não é possível. E o Thor tá com as pernas curtinhas, né? Humor. Meu Deus, eu tô... Mas eu... Isso é tipo tamanho real? Olha a árvore lá atrás. Isso é tamanho real. Vamos pro próximo. A Brancadinha deve tá meio viajada, né? Ah, chocou. Tá parecendo o Mr. Burns lá, do Simpsons, quando ele virou ETzinho. Ah, mas tá bonitinha, pô, a Brancadinha. Porque tem um castelo ali, tá estranho, né? Tipo, ah... Tá estranho, pô. Mas de repente é a boquinha, a bochecha, o olho, né? Saltado de... De drop. Nossa! Catecote? Catecote? Imagina você comprar... Não, tá escrito na... A tira do só no chocolate tem escrito na etiqueta. Não é etiqueta. Qual o nome do bagulho? Cart? Tá valendo no encarte. Não comprem produtos de comida... Não, tipo... Você comprar um brinquedo, falsificado... Porque os bagulho é caro pra cacete. Você vai pagar aí num brinquedo do Tarzan. Por que do Tarzan? Vamos usar o Tarzan. Você vai pagar aí num brinquedo do Tarzan uns 300 reais num boneco desse tamanho, né? E você vai pagar no Tarzan aí, né? Da pirataria... Cinquinho, tá ligado? Então vale muito a pena. Apesar de ele tá... Né? Comida falsificada é complicado, cara. Isso aí vai entrar no teu organismo? Próximo mito. Então é o Pikachu? Se você entendeu de primeira, você deixa nos comentários isso aqui, por favor. Senão eu vou ter que dar um bico. Olha este Pikachu. O olho tá na boca, a boca tá no nariz, o nariz tá na testa e o olho tá na bochecha. Mas a orelha tá no lugar certo, né? O bracinho também. Eu fiquei confuso com esse Pikachu. Porque se você virar de cabeça pra baixo, parece um... uma foquinha. Eu não vou virar na edição, não. Vocês que se viram, hein? Ah, não. Isso tá muito... Parece o Geleia do Caçar Fantasma, mas é só por causa das dobrinhas aqui também. Que porra é essa? Eu não consegui entender. É um bagulhinho pra você... Isso é um carrinho? Não, não. É um carrinho porque não tem roda. Eu tô meio que sem palavras pra esse Pikachu, porque aqui é meio que uns bagulhos de colocar moeda. O que esse cara faz, velho? É o Pikachu de... É. É o Pikachu de touro mecânico, tá ligado? É, você tá fe... Ah, não. Aí eu me aposento. Aí eu me aposento. A gente tem a carreta furacão da Guerra Civil. Oxe, tem uma cabeça aleatória aqui, tipo de um Ben 10. Nossa. Homem-Aranha. Tranquilão. Aí tem o Fofão, o Popeye, o Capitão... É a carreta furacão de brinquedo, meu Deus. O Brasil tá... Eu teria, viu? Eu não vou negar porque eu teria, sim. Homem-Aranha do Exército. O que aqui até só passou batido. Porque o Homem-Aranha tem uma marca de repente. Eu não sei, não entendo de arma, mas tem ali. O Homem-Aranha do Exército. Espero que a galera da carreta furacão não use essas coisas, né? E com esse Homem-Aranha muito louco aqui, cara. Carreta furacão tem que ir no... Nada, negócio de thumb, viu, Pablo? Eu sei que você que não se atente aos perigos do dedo no... Às vezes a quinta série fica aqui no coração. Quinta, quinta! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Estejam inscritos no canal, viajando no sofá dos direitos, deixando o like aqui, compartilhando com seus amigos. Vai entrar aqui na tela final de vários vídeos aí pra você assistir, né? Faz favor. Tchau, tchau, tchau.